A Minha Sorte A Minha Sorte O meu passado era viver pensando nela Esta cabocla que vivia em minha mente O nosso amor se transformou como fumaça Que com o vento vai pra lugar diferente O nosso amor não devemos reviver Por isso mesmo esquecerei eternamente Sei que um dia ela volta novamente Arrependida então vem me procurar Mas eu não posso aguardar a sua volta Tem outro amor que está em seu lugar O seu desejo é me ver amagoado Por isso mesmo eu não vou te perdoar O seu desejo é me ver amagoado O seu desejo é me ver amagoado O seu desejo é me ver amagoado O seu desejo é me ver amagoado